Bom pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome, malta! Hoje, como vocês podem ver, traves aqui um vídeo completamente diferente de tudo o que eu já trouxe aqui no canal Chrome até hoje. Sai aqui a Isis, uma grande amiga minha. E como vocês podem ver pela capa deste vídeo, vamos ter um confronto de drafts entre o meu draft, que vai ser baseado no meu conhecimento futbolístico, contra... O meu, que vai ser baseado simplesmente no meu conhecimento visual. Eu quero que vocês fiquem até o final do vídeo, porque se eu perder este draft contra a Isis vai ser uma autêntica vergonha. Por isso, eu quero que vocês fiquem até o final do vídeo e no final digam para vocês qual foi a melhor equipa, se foi a minha, a do Gil, ou a da Isis, a minha baseada, claro, no meu excelente conhecimento futbolístico, ou a da Isis baseada simplesmente no facto dos jogadores serem bonitos ou não. Cada um de nós temos aqui 11 saquetas. Poderemos ter qualquer um dos jogadores, vocês já sabem, regras, obviamente, símbolos não valem, ok, símbolos não valem, não valem, porque símbolos de Portugal não podes usar. É bonito! Mas não podes usar. Jogadores em ação, também não vais usar. E se os partidos forem bonitos? Não podes, não podes, é só a cara. É a cara do jogador. Eu não sei se Isis tem intenções vir cá ao canal para o mais vezes, mas se vocês baterem uma meta de likes... Ai, para os 500. 500 likes? Para os 500. Ok, malta, se vocês baterem a meta dos 500 likes... Eu volto. A Isis volta. Eu volto. A Isis volta para uma segunda parte de draft dos jogadores, desta vez os jogadores mais fãs. Ok, malta. Ok, isso rapaz, calma rapaz. E malta, não se esqueçam de me seguir no meu Instagram, eu também vou deixar o Instagram da Isis aqui na descrição. Sigam-na, ela tem a vida super interessante, mesmo bem interessante. Ela está a sorrir, mas tem, tem, ela mete-me histórias bem interessantes. Não, vamos, por exemplo, mais tempo e vamos passar então para o nosso estaminazinho. Malta, já estamos aqui no nosso estaminazinho, em que vocês podem ver aqui as minhas 11 saquetas, Isis também tem essa catadela. Sim. Isis, vamos começar a quebrar uma saqueta? Sim, não vou deixar de abrir. Vê lá, não me rasgos os cromos, por favor. Ui, como é que isto se abre? Está assim, ora, vou-te ensinar. Ah, e é à volta, não é? Assim. Ok. Assim, estás a ver. Já está, já está. Pronto. Esse não conta? Pronto. Então. Não sei. Também não sei. Bom perfil. Ok. Este senhor. Casper Schmeichel. É a guarda-redes. Ok. Pá. Para enquanto vai ficar. Isto depois podemos trocar, não é? Podes trocar, exatamente. Tens outro guarda-redes. Ok. Mas aponta para aqui, senão eles não veem. Desculpa, hein, pessoal. O Chesney. Pronto. Black, não é? Depois, temos um suíço. É o Nico Elvedi, defesa. Pá, é girido, defesa. São quatro defesas. Isto, a tática é quatro, três, 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 não é? Exatamente. Quatro, três, três. Já sabes. Pronto. Estes dois não vão. Então, o Schmeichel vai à frente do placo? Vai. Ganha? Ok. Vai agora, abre-o eu. Vamos lá a ver. Dime a marcação mais alta, para o meu Deus. Temos aqui o Isaac e o Kulusevski, não conta. O Amascota, o Skiltzee. Não vou estudar, obviamente, não é, malta? Depois, temos aqui o Ayane da Turquia. Temos o Sangaré, também da Turquia. E temos o Calvert-Lewin, da Inglaterra. Existe. Estes aqui são os meus jogadores. Não começa a rinfar os meus jogadores, está bem? Ok. Tu faz o tom, tu vais pôr aí, que é para não ficares confusa. Eu, no final, faço o Mãoz. Ok. Portanto. Mostrei. Existe o desenho ação, ok? Podes pôr, não contam. Ok, o Mãoz e o Rai-se, também não contam. Temos aqui um símbolo. Um símbolo da Hungria. Depois. Ok, uma ajuda da Macedónia. Olha, vê lá, não começa a descartar todos, depois não tens uns jogadores. E tens a draga o Bich que é a defesa. Bem, enquanto ela está ali a escolher, eu tenho aqui o Valian. Tenho o Hennessy, do País de Gales. Tenho o Kofalo, lateral do West Ham. Renato Sanches, de Portugal. Está ele. E temos Hugo Loris, Guarareiros, da França. Senhor, malta. Olha, não posso queixar esta saqueta. Não posso mesmo queixar. Opa. Vou pôr aqui o Loris, o Renato Sanches. Jogou o Faw, o Hennessy vai sair. O Valian, vou deixar porque ainda não sei os dois suficientes. Vá. E diz, próxima saqueta. Bora. Mas vai-me ficar com o Renato Sanches. Claro. Não. Não, aqui não há cá trocas. Tu disseste, não é? Não vê cá trocas. Ora bem, vou mostrando os meus. Tenho aqui o Doomfries. Se existem, lembra-te-chan. Olha, ao cima de Portugal, malta. Bonita. Tens o Joe Roden, do País de Gales. Ora portanto. Ferran Torres, da Espanha. Neko Williams, o jogador do Liverpool. E temos o Robin Koch. Tens aí o quê? Ora portanto. Jason Denier. E diz, precisas de um jogador. Zacaria. Ora portanto. Ok, da Suíça. Isto está aqui. O Emerson, da Alemanha. Estes dois já estão. Ok. Está bem. Está. Bem, está uma cibada simbola de Malta. Temos aqui o símbolo do País de Gales. Robertson, Escócia. Granit Xhaka, da Suíça. Yonov. E Chris Gunter, do País de Gales. O que é que tens para aí? Ora portanto. Rafael Varane e Kanté. Ok, não contam. Bem, e aqui está-se boas jogadoras em ação. Pois está. Gundogan e Kai Avertz. Kovalenko, da Ucrânia. Trent Alexander-Arnold. E depois... E Federico Chiesa. Ora portanto. Sabes porque estou tendo cinco jogadores. Tu podes ir pondo e podes ir substituindo durante a abertura das saquetas. Está bem? Apá, sabes. Mas isto é uma pessoa... Tu não é que sabes. Este, portanto... É defesa. É defesa. E este... É avançado. Preciso de um avançado. Preciso. Ah, ok. Bora. Digo que já fizeste duas seleções de goleiras. São dois dos melhores jogadores jovens atualmente da Europa. Sou o Far. Não sei se vão continuar. São, são, são bons. Mais um símbolo, Malta. Bem, Jesus. Está cheio de símbolos. Olha, simbola play, símbolo da Espanha. Depois tenho aqui o Nicolich, de Hungria. Não vou escolher. É pá, temos a certeza que não podemos... Não podes, não podes, não podes. Ah, pode não especificar, não é? Torga Nazard. Sivan Bergwijk. E Barisic, da Croácia. Jogos em ação não contam. Exato. Sivan Wienmeyer, o defesa suíço. Que bonito. E temos o Paz Alisson, o médio Croata. Este Nino tem que idade? Então está aqui no 25, Jesus. Ah, pera. Não o vi. Vem, vai ficar a brincar. Siga. Vamos lá. Jesus, cheiro me faz levar uma à base. Está-me a cheirar. Está-me a cheirar. Por quê? Temos aqui na minha equipa o Larsson. Strieg Larsson, da Dinamarca. Temos o Ozan Tufan, no médio centro da Turquia. Robin Olsen, no lugar da rede sué, que não vai ser escolhido. Temos o Ryan Sciori, da Finlândia. E temos o Sef Sik, da República Checa. O que é que tens para aí? Danilo. Ora, Danilo. Portugal. Com licença. Ok. Jogadores em ação. Itália. Este vai ficar. Vai ficar. O Lustig, da Suécia. Aqui começas a decidir. Substituo ou não me substituo. O homem está com um ar de assustado. Vem lá. Pois está. Mas... Ok. Aí diz que vou tirar o Alexander Arnold. Kleisen, também sueco. E Tilo Kerrer, da Alemanha. Ah, tem um surriso bonito. Oh pá, então vamos ficar lá. Como é que sabes? Mas... Ai... Tough choice. Tens que decidir, isto. Tens 5 segundos. 2.000 anos depois. Este é de equipa mesmo? Macedónia. Mas é pelas equipas ou é se tu achas bonito um rapaz ou não? Não, só estava a perguntar, não, hein? Vá, fica. Então vá, próxima sequeta. Malta, não se preocupem. No final vou fazer a minha equipa, ok? Olha, mais um símbolo, malta. Símbolo da Turquia. Ericsson e Joiberg em ação. Yuri Zirkov, da Rússia. Joe Allen e o Duda, da Eslováquia. Bem, isto não é justo. Eu sei que o Sérgio até é bom jogador, mas eu não sou muito fã, assim, da jawline dele, não é? Ali é o Palmer, da Escócia. E agora? O Grilich, da Áustria. Tem cara de convencido. Nossa, bem. Olha, precisas de um avançado, pelo menos, se fores em 4-4-2, falta de um avançado, pelo menos. Este, Turquia. E pronto. Não vai ninguém? Portanto, preciso de... Assim, tens neste momento 10 jogadores. Estás a jogar num 4-4-1, precisas de um avançado. Ficar um 4-4-2. O único avançado aí, mostra aqui para a câmara. O único avançado é este. É o Enesunau. Então vá. Pronto. E diz agora, é aquela decisão. Quem... Está a ficar complicado. Ou fica, ou sai. Bem, a nossa primeira equipa de hoje. Equipa da Finlândia. Depois, Subolay Yolender, da Hungria. Sosek e Vidra República Checa. Sidor Shuk, o médio ucraniano. E temos o... Este derogado em promessa da Holanda, Calvin Stengs. Eu, enquanto a Isis vai-vos mostrando aí os jogadores, eu vou já fazendo aqui uma pequena seleção. Jogadores em ação. Não conta. Temos este da Finlândia. Também vai fora. Este jogador italiano, que é, portanto, um médio, certo? Já, um pellegrinho. Pronto. Este belga. Médio. Vai trocar aqui este menino. E este da... Isto é aqui. Dinamarca. Acho que o ponto está para a câmara, que eles não estão a ver. Portanto... Vai fora. Ok. Começo agora a dividar as minhas hipóteses de ganhar este draft. Oh my God. Vamos lá ver aqui a próxima zagueira. Final. Até entendo qualquer coisita. Podia-me ser aqui o Ronaldo. Na... Ora bem, equipa da Eslováquia. Garrett Bale e Kiffin Moore em ação. Daniel James e Joe Morrow. Aish e Ferovich, o avançado do Benfica. E Vavro Central Eslováquia. Malta, não está a correr muito bem esta parte desta abertura. Não está. E diz, o que é que tens aí? Ora, portanto... Mostra aí para a câmara. Isso. Temos este menino. Ok. Dinamarquês. Entra? Não. Esse entra? Médio? O Freuler? Ora, portanto, médio. Não. Guarda-redes. Também não. Esse entra? Esse defesa entra? Defesa. O Célio de Ska? Nope. Ok. E esse defesa entra? Também não. Ok. Siga. Siga, Babinho. Para lá. Faltam apenas três chiquetas para cada lado, malta. Três chiquetinhas. Está a ficar complicado. Está, está. Oh, finalmente um jogador de jeito. Lucas Fernandes, da França. Depois temos aqui o Karaman e o Ilmaz em ação. Não conta. Rusnak e Bosniak em ação. Também não conta. Mas Opus, de médio da República Checa. E Tosun da Turquia. Não está a ser uma abertura famosa, malta. Não está. Portanto. A Júlia de Ação. Também não contam. Uma equipa. República Checa. Ok. Depois, mais um dinamarquês. Christian Eriksson. Este é um médio. Pá, não. Zuber, da Suíça. É a cara deste moço, não me é estranha. É, acho que eu não contigo na escola. Foi. Não entra? Esse quadro de redes entra? Também não. Também não, ok. Duas chiquetas, malta. Estou a depositar todas. Duas? Já só tenho mais uma. Ai. Abre tu. Começaste a abrir primeiro do que eu acho eu. Pois foi. Então abre tu agora. Então vai, vou abrir esta aqui primeiro. Ficas agora, digamos, em Old. Ok. Malta, vamos lá. Dois de redes em ação da Rússia. Ruben Dizio e Bernardo Silva em ação. Podia ser... Podiam vir aqui os dois. Não, não é para ti. Não, para aqui sim. Karatine. Não conheço. Moisekine, o avançado italiano. Ok. Poderá dar jeito. E temos Bratweite. Meu Deus do céu. Existe, abre aí a tua última saqueta. Ok. E a seguir eu faço aqui o meu draft que eu acho que é um... Pessoal. Meu Deus. Eu acho que vou perder. Confiança, pessoal, nas minhas capacidades. Tempo da Croácia. Isso. Jogadores em ação. Ok. Não conta. Pode saltar. Ora, portanto, temos aqui... Guarda-se da Escócia. David Marshall. Temos de ter um suplente, não podemos? Claro, mas não vai contar para outra draft. Pronto. Não vai contar para a equipa. Então ele está aqui de suplente. Depois temos aqui um médio. Sueco. É o sueco. Ora, portanto, deixe-me averiguar a situação. Bem, eu tenho a certeza é que vou trocar aqui este turco. O náutalo holandês. Pronto. Ok. E assim, malta, o que é que vocês acham? Vai este? Ai, espera. Vai sueco. Eu não vou opinar, malta. Três, dois, um. Ok. Ok. Malta, última saqueta. Vamos lá ver a minha última saqueta. Estou a ficar nervosa. Schmeichel e Kristiansen em ação. Schmeichel, giro. Sadka da Eslováquia. Bonucci da Itália. Kareev da Ucrânia. E Sobol também da Ucrânia. Existe. Isto aqui é o teu onze. Sim. Ok. Tens então. Tenho um suplente, ok? Não, esse não conta. Está no banco. Schmeichel. Depois tens Widmer. Malta, tome atenção, ok? Widmer, Elvedi, Kerrer, Lusting, Danilo Pereira, Zakaria, Emrechan, Kevin De Bruyne, Frederico Chiesa e Luke de Young. Podes arrumar isso para o lado. Malta de core em onze da Isis. Agora, para mim, sem dúvida alguma, que o meu guarda-redes vai ser... Hugo Lohi. Depois, vamos aqui. Renato Sanches tem que entrar. Of course. Bonucci também vai aqui. Eu vou já pôr aqui os destaques da minha equipa. Lucas Hernandes. Deixi-me procurar. Quem é que, digamos, aqui são os jogadores indiscutíveis. Eu vou pôr aqui o Bergui. Vou pôr aqui também o... Vamos aqui só centrar um bocadinho. Grani-Chaka. Vou puxar aqui o Hernandes para o meio. E vou pôr o Robertson. Claro, o melhor lateral esquerdo da Europa. Robin Koch. Vamos ver, malta. Ferran Torres. Doomfries. Calvert-Lewin. Malta. E já temos onze jogadores. Sim, sim, sim. Quatro, quatro, dois. Pronto, pode ser assim. Mas isto não é a média. Mas pronto, vá. Aí fica mais contente. Quatro, três, três. Pronto. Malta, o que é que acham? Acham que podemos pôr algum destes jogadores? Eu acho que ninguém é. Ninguém calça nesta equipa. Moise Akine, talvez. Seferovic não, malta. Calvin Stinks, também não. Isso era giro. Aqui é o meu conhecimento futebolístico. Malta, fica aqui só indeciso colocar o Moise Akine no lugar do Torganazar. Mas eu acho que vou deixar assim a minha equipa. Por isso, a minha equipa vai ficar com Hugo Loris, Doomfries, Bonucci, Hernandes, Robertson, Bergui, Xhaka, Renato Sanches, Torganazardo, Ferran Torres. Vou trocar. Ferran Torres na direita. E Dominique Calvert-Lewin no meio. Digam-me aí quem é que vocês acham que ganhou este tráfego. Eu ou se foi Isis? Vá de mim, vá de mim. Eu não vou tentar aqui manipular os malta, ok? Deixinho em baixo. Malta, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam, obviamente, de deixar aquele like para trazer então o food traffic do mais feio. Um grande abraço meu para vocês, torçam desse lado. Um beijinho. Um beijinho de vídeos para vocês, torçam também desse lado. Exatamente. E agora aquele final, que é Isis, não sei se sabe, se você conhece aqui o final do canal cromo, que é um bocadinho assim até para o cringe, mas a malta gosta desde o início do canal, que é sempre assim, vai continuar sempre assim, que é... Stay there, stay tuned, and see ya! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto